Música Fala corredores, tudo bem? Tá chegando a hora da mais famosa de todas, a mais importante do Brasil A Corrida de São Silvestre E você precisa saber as informações, não é mesmo? Então ó, já se inscreve aqui no nosso canal Dá essa moral pra gente que tem muita informação da prova pra você A partir de agora Primeira coisa São Silvestre, tradicionalmente, 31 de dezembro de 2023 Sua 98ª edição E serão 35 mil atletas É gente que não acaba mais, hein? Inclusive, você sabe qual é a distância de São Silvestre? Final de ano chegando Não tem jeito Todo mundo pergunta se você vai correr a maratona de São Silvestre Se já correu, se já ganhou Pois é Pra quem não sabe A São Silvestre, infelizmente, não é uma maratona Tem apenas 15 quilômetros E já é de bom tamanho, não é mesmo? Entrega de kits e expo Sim, a São Silvestre tem expo E das grandes Vai ser no Expo Center Norte, no pavilhão azul Tá aparecendo aqui embaixo o endereço, ó Principalmente pra quem é de fora Usar e-card aplicativo, táxi Pra chegar lá direitinho E a entrega de kit começa no dia 27 Então, de preferência, quem chegar mais cedo a São Paulo Ou os moradores de São Paulo e região Que puderem retirar o kit antes Pra ajudar principalmente os turistas que vêm chegando depois É melhor ainda Mas tem muitos dias de entrega porque a feira é muito grande Documentos pra retirada do kit Para o atleta Documento oficial com foto Retira o kit Para terceiro Se alguém for tirar pra você Ou você for tirar pra alguém Recomendo acessar o regulamento da prova Porque tem alguns detalhes Tem um modelo de documento De declaração que tem que fazer Então, se você vai tirar pra alguém Ou alguém vai tirar pra você Acesse o regulamento Porque tem muito detalhe Como chegar pra largada São 35 mil atletas A melhor opção, sem dúvida É o metrô Mas, muita atenção Porque depende de qual posição que você vai largar Porque um metrô tem uma estação no final E a outra no início Então, confere o mapa da prova Onde você vai largar Pra saber qual estação você vai descer São duas A Consolação Ou a Trianon Masp Então, confere pelo mapa Pelo guia da prova Pra você saber qual estação você vai descer Ah, Silvio Quero ir de táxi Quero ir de aplicativo Aí, meus amigos É o seguinte Ponto de referência Você pega ali A Avenida Paulista E para nas transversais Mas, lembrando Que é muita gente E a pior opção é ir de carro Só se você conhecer muito bem a região Porque você vai ter que andar muito depois E tem várias entradas Então, tem que saber direitinho Qual que você vai cair Pra não se enrolar E chegue cedo, hein? Vai ter guarda-volumes? Sim Mas, repetindo São 35 mil atletas Só use o guarda-volumes Se for realmente muito necessário E deixe o mínimo de coisas possível E detalhe O guarda-volumes encerra Às 7h55 Porque as largadas Vão estar começando E é muita coisa Tá aparecendo aqui O endereço Onde vão ficar os guarda-volumes Pra você poder se dirigir até lá E dependendo de onde você sair É difícil chegar lá Então, o guarda-volume É em último caso Principalmente Na São Silvestre Largadas Já falei pra chegar cedo? Então, vou repetir Chegue cedo Apesar da largada Pro pelotão geral Ser um pouco Tarde Chegue cedo Na tela pra vocês aí Os horários das largadas Que são várias Cadeirante feminino e masculino Largada a partida Às 7h25 Atletas de elite A e B Feminino Largada às 7h40 Cadeirantes com guia Masculino e feminino Largada a partidas Às 8h05 E aí, a partir daí Todo mundo é Às 8h05, hein? Atletas com deficiência Masculino e feminino Atletas de elite A e B Masculino Atletas de pelotão premium Pelotão C PM GCM Masculino e feminino Também às 8h05 E pelotão geral Masculino e feminino A partir de 8h05 Lembrando que O horário colocado pela organização Ele pode ter um ajuste Pra mais Então, por exemplo Largar 8h10 8h15 Porque é muita gente Mas, ó A régua é Pelotão geral 8h05 Confira o horário Lá quando você for retirar o kit Se o horário permanece Esse direitinho, tá? Tempo limite da prova É uma prova que é festiva, né? Então, muita gente Caminha ao longo da prova Mas ela tem tempo limite O tempo limite da prova É de 3h10 Ou seja 11h15 Já começam a desligar o relógio Desmontar as coisas Porque Precisa de liberar a paulista Porque Vai ter o réveillon, não é mesmo? Então Tem que agilizar Vai olhando no relógio Não fica eternamente na prova Tem 3h10 de tempo limite Postos de hidratação Banheiro E posto médico Em média aí 2,5 a 3km Cada diferença de um pra outro No KM 3.2 No KM 5.8 No KM 8.2 No KM 10.6 No KM 12.1 E no KM 14.2 Ou seja No KM 14 Último quilômetro Tem ainda Água, banheiro E posto médico Pra casa Quem precise Na subida da Brigadeiro Pra poder chegar Todo mundo tranquilo Lembrando que Depende do seu GPS Aí que pode variar um pouquinho Mas na média É de 2,5 a 3km Tem alguma coisa Certo? Vai fazer calor? Bem A prova vai largar Pra pelotão geral Às 8h da manhã Do dia 31 de dezembro A gente sabe Que no final do ano Faz calor Então Hidrata bem na véspera Vai com roupa leve Pessoal que vai de fantasia Escolhe uma fantasia Que você consiga minimamente Estar fresco Porque Olha Nos últimos dias Principalmente Tem feito muito calor Nós estamos no verão Então Atenção a esse detalhe Pra você não desidratar E acabar não completando a prova Não é mesmo? Então fiquem ligados Não pule os poços de água Pra poder todo mundo chegar bem Até o final E o percurso? Você que já correu a prova Você que ainda não correu Na tela aí O mapa da prova Ela começa a largada Na Avenida Paulista E é Morro abaixo Em uma descida bem longa Até o KM2 Depois vai descendo Devagarzinho Até o KM6 Depois disso Uma ligeira subida Até o KM8 E mantém estável Esse percurso plano Mais ou menos Falso plano Até o KM13 E a partir daí Meus amigos Na reta final da prova Respira fundo Que começa a preparar Pra subir A famosa e temida Brigadeiro No KM final da prova A partir do KM14 E finalizando Voltando Para a Avenida Paulista A Brigadeiro Não é isso tudo não Tá gente? É muito mais Digamos assim Um folclore De ela ser temida E pelo fato de ser No final da prova Mas é uma subida É uma subida importante E é no último KM da prova Quem está preparado Não vai nem perceber Mas Vale a foto Vale o vídeo Falar que subiu A Brigadeiro Que é difícil Tudo isso faz parte Do pacote E você Vai estrear Na São Silvestre Já correu outros anos Coloca nos comentários aí Pra gente poder bater um papo E preparar a galera Certo? Compartilhe esse vídeo Com os amigos Principalmente Que vão correr Pela primeira vez Aos amigos Que vêm do Brasil Todo Pra poder correr a prova Tem muita informação Importante aqui Muita gente Não lê o regulamento Leia o regulamento Leia o Guia do Atleta Que tem todas as informações Que você precisa saber Também lá Certo? Gostou do vídeo? Dê seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que vai correr a prova Nos grupos de WhatsApp De assessoria Nos grupos aí De excursão Que muita gente Vai em excursão Pra poder correr a prova É uma prova muito tradicional Infelizmente eu não vou correr a prova Esse ano Mas tá aqui a minha contribuição Pra vocês poderem correr E dar tudo certo Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Informação Pré-prova Você só vai encontrar Aqui no nosso canal Ao se inscrever Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais Do Facebook Instagram Strava Telegram TikTok Tudo é Programa uma quilometragem Sempre com K Usa nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Tá treinando pra São Silvestre Posta uma foto correndo Bota a nossa hashtag Pra gente dar aquele joinha bacana Aquela incentivada Nos seus treinos finais E até o próximo vídeo Boa prova a todos E um feliz ano novo Valeu E um feliz ano novo